Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 6! 2! 1! Parabéns, Vitor, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, hein, galera! E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas pra mamãe Elayne e pro papai Alexandre! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria todo mundo bem juntinho. Vitor, eu queria que você ficasse bem pertinho do seu papai e do seu mamãe. Todo mundo bem juntinho. Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Vitor, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade. É de coração e é o que eu acredito. Eu vou até pertinho de você. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, Vitor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo homenagem e elas pensam assim... Meu Deus, que mico! Você viu, né? Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato. Nem na porta da minha casa eu saio. E por aí vai. Só que tem uma diferença, Vitor. Esse tipo de homenagem não é qualquer homem, não é qualquer mulher que recebe. Essa é a diferença. Esse tipo de homenagem que recebe é o homem. O filho. Esse tipo de homenagem, um homem pra receber tem que ser muito amado, especial, diferenciado. Eu sempre costumo dizer, Vitor... Como o pessoal te chama? Vitor Alexandre ou Vitor? Vitor Alexandre Martins Uca. Vitinho! Falando pro Vitinho! Vitinho, seu papai e sua mamãe quando me chamaram pra te dar esse presente, se entregaram de corpo e alma. E resolveram compartilhar esse presente, esse momento com a tua família e com os teus amigos. Eu sempre costumo dizer o seguinte, pra muita gente que às vezes olha esse tipo de homenagem e pensa que é mico. Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um filho? Pergunte ao pai e à mãe que não pode receber. Ele vai te falar o valor. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. A força da palavra família na tua vida. Porque esse tipo de homenagem, um filho pra receber tem que ser muito amado, especial e diferenciado. Pra muita gente que olha esse tipo de homenagem, Vitor, e pensa que é mico, eu sempre digo que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar, digamos assim, esse momento, e um momento extremamente constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. Receba essa homenagem de coração aberto, porque foi dessa forma que seu papai e sua mamãe me chamaram pra te dar esse presente em nome de toda a tua família, em nome de todos os teus amigos. E eu sempre costumo dizer, Vitinho, que mico é não ter ninguém pra amar. O que não é o seu caso. Pode bater palma que ele merece e merece mesmo. E eu vou começar essa homenagem pra você, Vitinho, com uma mensagem. Uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda essa família linda que você construiu. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. A salva de palmas para o Gritinho! E a dedicação para te dar esse presente, Vitinho, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Eu tenho um recadinho da sua família para você. Filho! Nós imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando... Que loucura! E realmente tudo isso é uma loucura. Porque nós... Nós somos loucos por você, filho. E quando a gente pensou em te dar esse presente, A nossa ideia não foi fazer você se sentir o homem mais envergonhado do Cangaíba ou da Zona Leste. Muito pelo contrário. A nossa ideia foi, sim, você se sentir o filho mais amado do universo. O menino que aprendemos a amar, respeitar, confiar, admirar. Você não faz ideia do quanto você é importante e especial em nossas vidas. E essa foi a forma que encontramos para te dar um presente que ficasse para sempre, Guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos. Que você continue sendo esse menino alegre, divertido e que nos enche de alegria. Porque o aniversário é seu, mas o presente nós recebemos há 12 anos atrás. Você é e sempre será muito importante e muito especial em nossas vidas. Feliz aniversário! Pode bater palma aqui, merece ver. Eu queria chamar aqui a mamãe e o papai. Vem cá. Passar uma de palmas, pessoal. Vem aqui pertinho de mim, mamãe e papai. Fica aqui do meu ladinho aqui, fica um do ladinho do outro. Tá apertadinho aqui, mas dá um jeito, né? Ale, vem mais pra cá desse lado aqui. Isso, garoto. Olha pra esse presente que a vida deu pra vocês. E não importa se é um discurso, se são três palavras, mas fala o que vem do coração. Vou dar uma moral pra vocês, quer ver? Uma salva de palmas, galera! Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por mais um ano de vida do meu filho, o Vitor. Porque todo mundo aqui tá aqui. Acompanha esses 12 anos dele. Ele é um milagre de Deus nas nossas vidas. E realmente o que foi dito na mensagem. Há 12 anos atrás, o senhor mandou o anjo mais especial que ele tinha guardado lá do lado dele no céu, pra que a nossa família tomasse conta. E é o Vitor. Filho, o aniversário é seu, mas o presente, quem ganhou, fomos todos nós, que é você. Você é muito importante pra cada um que tá aqui hoje com você, comemorando mais essa data com você. Nós te amamos do profundo do coração. Você sabe que o que for possível, eu, seu pai e toda essa galera que tá aqui, faremos por você. Nós te amamos e agradecemos a Deus pela sua vida e por cada vida que está aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Porque aqueles que amam o meu filho, a mim também agradam. Muito obrigado pela presença e Deus abençoe a cada um. Eu te amo, Vitor. Filho, eu não tenho palavra pra falar como eu te amo, meu filho, desde o dia que você nasceu, filho. Foi o dia que a gente, naquele hospital, descobriu tudo aquilo lá, filho. E a gente pedindo adeus. Hoje você é um milagre de Deus pra nossa vida. O pai te ama, filho. O pai te ama. Hoje é alegria pra nós. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, de fazer um pouco de feliz pro meu filho. Te amo, meu filho. Vai lá e dá um beijo, um abraço. Esse milagre da vida de vocês. Pode bater palma que merece mesmo. Vamos para o Vitor! Agora, papai e mamãe, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Vem cá, Vitinho. Vem cá, pertinho de mim aqui. Vem cá. E eu queria que vocês ficassem do ladinho da família de vocês lá. Vai lá. Vem cá, Vitinho. Vem aqui, pertinho de mim aqui. Muito bom, né, Vitinho? Quase engoli o papel. Vitinho, olha quanta gente veio aqui só por sua causa. Você não é fraco não, hein? Eu queria que você agradecesse esse presente, mas eu vou te dar uma moral. Quer ver? Se liga. Palmas pro Vitinho! Vitinho, eu acho que tá mais ou menos. Vamos ver se eu consigo melhorar, tá bom? Palmas pro Vitinho! Agora ficou bom. Eu queria que você agradecesse essa galera, Vitinho. É, mano. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Meu pai, minha mãe e toda a minha família. E os meus amigos. É só isso. Eu amo todos e um ótimo dia a todos. Beijo. Te amo, pai. Pode bater palma que merece. Corre, vai dar um beijo e um abraço pro papai e na mamãe. Muito bom! Ai, que coisa boa! Muito bom! Eu queria fazer o seguinte agora. Família, todo mundo bem juntinho. Vitinho, fica bem juntinho da galera aí. Junta bem aí. Isso, vem juntinho. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu... Solta a voz aí, pessoal. A gente vai fazer o que eu quero ouvir. E a felicidade BP? Mais uma vez! E a felicidade BP? E a felicidade naszego amor 서�rivo. Coming! E a felicidade BP? Isso, vem juntinho. Boa noite! E o soon tem medo! Ai, que coisa boa! Boa noite aí. Boa noite! E o Center está aqui dentro. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E agora, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando o Vitinho! E agora, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando o Vitinho! E agora, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando o Vitinho! E agora, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando o Vitinho! E agora, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando o Vitinho! Parabéns, parabéns! E agora, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando o Vitinho! Família do Vitinho! Valeu, galera! Tchau, pessoal!